Essa é a segunda aula do curso Neoliberalismo, Caracterização, Exame e Crítica, organizado pelo NELCA. A aula intitulada Neoliberalismo e Escola Austríaca, ela será ministrada pelo aqui presente professor André Roncarli. Professor André, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Luthi. E eu quero, de pronto, já colocar que esse foi um desafio muito grande, organizar não apenas os estudos sobre escola austríaca, que já faz bastante tempo, desde que eu fiz a minha dissertação de mestrado em 2007, ali quando eu concluí o meu mestrado. E não à toa, né, esse tema está ressurgindo, a escola austríaca vem ganhando muito mais projeção. Isso refletiu-se, inclusive, nas minhas pesquisas, com artigos que, na época, eu tentava publicar e não conseguir. E agora, mais recentemente, por essas mudanças políticas, contextuais, que eu vou analisar aqui nessa apresentação, o tema e a própria escola ganharam mais relevância. Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui é apresentar, evidentemente, uma visão panorâmica. É uma escola de pensamento que tem uma longa história, que tem inúmeros autores, que tem uma relevância no contexto teórico, tem uma relevância na profissão do economista como um todo, e tem uma relevância também do ponto de vista político. Então, o que eu vou tentar fazer aqui para vocês é oferecer uma leitura suficientemente panorâmica para vocês entenderem as dimensões e os principais postulados da escola, mas com o desafio que vocês me colocaram aqui de relacionar isso com o neoliberalismo. E essa escola tem, de fato, uma aproximação, uma relação muito forte com o processo histórico de constituição, disso que a gente vai ver, que é um coletivo de pensamento. Ou seja, não são apenas os austríacos que estão ali, existem economistas, sociólogos, historiadores, filósofos, juristas e toda uma gama de áreas que vão se juntar com diferentes perspectivas políticas dentro deste esforço de construir de maneira deliberada, de maneira efetivamente planejada, uma ordem econômica mundial. Então, a ideia aqui é justamente formular uma nova forma de funcionamento do mundo real, ou seja, um projeto político que vai se manifestar com vários recortes de pensamento. Então, para quem veio aqui conhecer apenas sobre escola austríaca vai ficar um pouquinho frustrado, para quem veio aqui apenas ver sobre neoliberalismo vai ficar um pouquinho frustrado, mas eu espero que a parte complementar das suas expectativas seja razoavelmente provocativa. Então, vou pedir... Discutir neoliberalismo e a sua, vamos dizer, o seu espaço de relação com a escola austríaca é um desafio grande. Então, em primeiro lugar, por que a gente está discutindo o neoliberalismo, todo esse conjunto de palestras que vocês estão fazendo aqui, que tem o nome feliz de neoliberalismos, porque existem várias definições, é um tema altamente controverso, principalmente na área da economia, o pessoal não leva muito a sério, acho que não existe isso, que isso é, na verdade, uma palavra utilizada pelos detratores do liberalismo, utilizada sempre contra quem defende, em alguma medida, o liberalismo. Seria o liberalismo clássico e tal. E a gente vai ver que é, na verdade, bastante diferente a partir das perspectivas que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas o que eu queria mostrar nessa imagem inicial é como tem crescido o interesse pelo tema neoliberalismo. Então, a gente tem aqui, primeiro, no gráfico aqui da esquerda, idiomas, desculpa, livros são publicados em vários idiomas, e aí em amarelo ali a gente tem em espanhol e português. Aqui no lado direito os gráficos mostram livros sobre neoliberalismo e artigos acadêmicos citando o neoliberalismo de acordo com o levantamento feito na J-Store. Então, note que a relevância do tema é grande e, em geral, quando a relevância é grande, as controvérsias também se espraiam. Eu vou começar com uma definição de neoliberalismo que vai, na sequência, ser criticada do ponto de vista não da afirmação em si, mas do ponto de vista que eu vou adotar aqui nessa apresentação. Então, é a definição, ou uma delas, que o David Harvey coloca no livro dele, O Neoliberalismo, História e Implicações, em que o neoliberalismo é, em primeira instância, uma teoria das práticas de economia política promulgada pelo Estado que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido pela liberação ou pelo desenvolver de suas liberdades e habilidades empreendedoras individuais, dentro de uma estrutura institucional caracterizada por inabaláveis direitos de propriedade, mercados desregulados e livre comércio. Bom, então, em essência, o neoliberalismo o que é? Uma agenda, uma forma de proceder, uma forma de enxergar o funcionamento do mundo que, basicamente, busca liberar as capacidades empreendedoras dos indivíduos, entendendo a vida um pouco como, no plano individual, ela fosse muito parecida com uma empresa. Então, qualquer pessoa que liga, entra nas redes sociais, principalmente o Instagram, vai ver ali a Seara, mas o YouTube também, aquela Seara dos empreendedores de si mesmo. Pessoas que levantam, sacodem a poeira e todo dia vão lutar lá para garantir o seu lucro, garantir a sua renda, e aí tem todas as formas de enriquecimento, e como acompanha toda essa forma de enxergar o mundo, uma certa cosmologia, uma certa, inclusive, um conjunto de princípios morais para a autoavaliação do indivíduo. Então, o sucesso seria medido pela quantidade de riqueza, pela capacidade de construir, oferecer valor para a sociedade, entendido aqui, a gente vai ver daqui a pouco, que o valor vai ser medido de acordo com a capacidade de atrair a atenção das pessoas e fazer com que elas gastem dinheiro com você, ou que elas deem a atenção para vocês na forma de cliques. Então, vai ter várias medidas de sucesso, mas, em essência, o neoliberalismo é essa fragmentação da vida e de maneira que cada um persiga o seu autointeresse, de maneira desimpedida e, principalmente, sem coerção do Estado, sem qualquer coisa que impeça a livre cooperação entre os indivíduos. Bom, eu queria, antes de tudo, pontuar que o neoliberalismo vai ter um conjunto de práticas que vão ser bastante seletivas. E, do ponto de vista teórico, essas práticas vão emergir, então, como uma forte aversão àquilo que se entende pelo ambiente de trabalho herdado do modelo fordista, que veio ali do período de 1930, mas, essencialmente, o pós-guerra, 1945 até o final dos anos 70, quando a gente tem a guinada, efetivamente, na política concreta, no jogo da história, e se inicia o que a gente chama do período de hegemonia do neoliberalismo. Bom, em essência, o que isso significa para um ambiente de trabalho, que é fortemente, não vou usar o termo perseguido para não parecer conspiratório, mas é fortemente focalizado. Então, a gente vai ter mudanças sistêmicas e baseadas em valor de mercado que vão minar ou privatizar aquilo que a gente entende por bem comum. Vocês já devem ter visto o vídeo de um econocoach, que é como eu chamo esse pessoal, falando que tem mais vaca do que baleia porque a vaca é privatizada, e a baleia não é privatizada porque o que é público não é de ninguém porque é de todos ao mesmo tempo. Então, é um pouco a cápsula desse tipo de pensamento. Depois, a mão de obra indiferenciada, intercambiável e barata. A tecnologia também teria esse efeito de tornar a mão de obra indiferenciada. E isso vai levar à centralização de expertise em poucas mãos, gerando desigualdade, mas também produzindo todo um exército de reserva que vai ser utilizado pelos aplicativos que é hoje onde se concentra as big techs, a grande parte do lucro mundial. Depois, ataques crescentes a sindicatos e organização de trabalhadores. Aí depois eu vou deixar o arquivo aqui para vocês. Tem o caso da Amazon, no estado norte-americano do Alabama, em que os trabalhadores tentaram se organizar e a empresa usou todo o método que ela tem ali de controle cibernético para impedir a união dos trabalhadores. Depois, minimização de custos. Esse vai ser um ponto central do neoliberalismo. Então a gente vai ver corte de gasto com o pessoal, com o treinamento. E aqui eu deixei o caso Boeing, para quem ainda não viu o documentário da Netflix, que é a queda livre, em que mostra como a empresa começou a perder controle da sua atividade, porque ela começou a adotar esse foco em minimização de custos e começou a perder qualidade, quebrar a verticalização da empresa e assim por diante. Depois, rebaixamento moral dos menos afortunados. Os ricos vão ser alguém que a gente tem que emular, que a gente tem que copiar porque eles produzem valor. E, finalmente, a baixa transparência das corporações. E aí eu cito esse livro, aqui da Elizabeth Anderson, que é um livro que eu gosto muito, que chama Governo Privado, em que ela vai mostrar que a ideia liberal, que muitas vezes se comenta, ou se divulga, ou se defende, é uma ideia que foi ultrapassada, que parou lá no século XVII, e que foi basicamente demolida pela Revolução Industrial, na qual se criaram as grandes corporações, que hoje se comportam basicamente como grandes governos autoritários, em que você lá dentro tem que responder ao jogo delas. E esse é um livro muito interessante, vale muito a pena quem tiver interesse nessa literatura. Bom, então, a problematização que eu queria fazer é a seguinte. Entender a escola austríaca no contexto do neoliberalismo envolve entender essa frase aqui do Friedman. Somente uma crise real ou percebida produz mudanças reais. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias disponíveis. Esta, eu acredito, é a nossa função básica, desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Essa frase do Friedman está no prefácio do livro dele, Capitalismo e Liberdade, na segunda edição, em 82, exatamente no momento em que essas ideias, principalmente as deles, estavam sendo aplicadas. Então, a ideia do Friedman é que você tem que produzir ideias, tem que jogar essas ideias na baila, porque os eventos vão se aproveitar dessas ideias para garantir, então, ou maiorias nos congressos ou garantir a atenção de políticos que vão implementá-las. Então, mantenham isso em mente, porque essa ideia de eventos se aproveitando de ideias disponíveis é o que vai mapear um pouco a conclusão dessa fala. Antes de a gente entrar em como o neoliberalismo se aproveitou das ideias austríacas, a gente tem que entender quais são as ideias austríacas. Por que chama escola austríaca? Então, eu vou falar sobre tudo isso ao longo desse caminho, mas antes de falar da escola austríaca, efetivamente, eu quero falar um pouquinho dos precursores dela, porque esses precursores talvez sejam muito, muito centrais para compreender uma série de defesas que hoje são feitas em nome não apenas dessa escola, mas certamente em nome do neoliberalismo. Então, os austríacos, por assim dizer, os austríacos, os atuais, os neo-austríacos, eles gostam de, primeiro, defender que existe uma tradição de pensamento super longínqua, isso é muito característico de escolas de pensamento que tentam aplicar o seu grau de persuasão e mobilização de atenção, atrair alunos, estudantes, pesquisadores, think tanks, políticos, para dizer, olha, eu não comecei a pensar isso agora, isso tem uma tradição, estou sentado no ombro de gigantes. E eles gostam de apontar o Juan de Mariana, lá da Espanha, que era, agora não lembra, era um clérigo, que defendia essencialmente que imposto era roubo, que havia necessidade, então de confrontar de maneira desobediente quando houvesse qualquer tipo de diminuição da liberdade, que havia então justificativa nisso. Vocês vão ver isso frequentemente nos anarcocapitalistas, o pessoal que defende isso hoje, que vai numa das linhas da escola austríaca que diz que imposto é roubo, que inclusive não pagar imposto seria algo moralmente tolerável porque você está diminuindo a coerção do Estado em cima da ação do indivíduo. Depois, o economista Richard Cantillon, que é um economista considerado proto-austríaco, ou seja, ele veio antes da escola austríaca, mas deu uma contribuição importante, porque o Cantillon mostrava que a moeda tem um ponto de entrada no sistema. E esse ponto de entrada altera a forma como a moeda vai se distribuir pela economia. Aqueles que recebem inicialmente a moeda ficam numa posição distributiva melhor do que aqueles que vão receber a moeda conforme o próprio, usando um termo marxiano, o metabolismo da mercadoria vai acontecendo, esse dinheiro vai penetrando gradativamente os diferentes mercados. Então, essa, tem várias contribuições do Cantillon dentro da renda diferencial da terra e tal, mas essa contribuição para os austríacos é muito importante, porque mostra que a moeda não cai, friedmanianamente, como um helicóptero na mão de cada um. Ela tem uma porta de entrada e ela depois vai se difundindo o sistema afora. E, finalmente, talvez aquele que seja mais fundamental para se entender a vertente neoliberal dessa escola austríaca, que é o Frederic Bastiat, que é um economista pouquíssimo estudado em economia, mesmo nas aulas de HPE, raramente ele é trazido à baila, mas para os austríacos ele é fundamental. Então, eu vou colocar aqui algumas citações para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e vamos falar, por fim, da lei de Sé, do economista Jean-Baptiste Sé, que também vai dar uma contribuição importante. Mas esses aqui são economistas que eu considero centrais. Eu quero focar no Bastiat, porque o Bastiat eu acho que ele traz elementos novos que possivelmente vocês não ouviram falar, então tem um ganho adicional aqui nessa fala. Então, o Bastiat ele acabou reduzindo toda a economia, eliminando aspectos de classe social, de fatores de produção, ele reduziu a economia a basicamente um sistema de trocas de serviços entre indivíduos. Ele homogeneiza toda a atividade econômica, todas as trocas, numa produção de serviços, seja qual fator de produção você estiver usando. O trabalhador oferece um serviço na forma de força de trabalho, o empresário oferece um serviço que é tomar risco e ele é remunerado com isso na forma de lucro e assim por diante. Então, diz aqui o Bastiat, quando dois homens estão isolados, se eles trabalham, é para fornecer um serviço para si mesmos. Onde há uma troca envolvida, cada pessoa está prestando um serviço para o outro e recebe um serviço equivalente em troca. Se um deles é ajudado por alguma força da natureza que está à disposição do outro, essa força não será incluída na negociação, pois o direito de recusar se oporar a isso. Então, essencialmente, o que é isso, gente? A liberdade de trocas voluntárias. Então, as trocas voluntárias melhoram o padrão de vida das pessoas porque permite que os indivíduos desenvolvam a sua atividade com grande destreza e ofereçam para o outro aquilo que eles não podem produzir. Então, num mercado livre, as partes em uma troca têm a liberdade de participar na troca ou a recusa de fazê-la. Então, é central essa ideia das trocas voluntárias. Se eles ligarem o YouTube com esses econocoaches e os grandes youtubers de finanças, eles frequentemente vão fazer referência a essa ideia que o Bastiat toma como central. Depois, ele também oferece uma teoria subjetiva do valor, também não era novidade quando ele fez isso, mas certamente é também uma contribuição importante. E, finalmente, a universalização da coisa que está sendo trocada como um serviço porque elimina aquele recorte de classe. Você, então, homogeneiza tudo dentro de uma atividade atomizada que é a prestação de um serviço. Então, não importa se a coisa trocada é uma mercadoria boa ou uma mercadoria mais ou menos, mas uma quantia de dinheiro sob a forma de um empréstimo, uma quantia de dinheiro sob a forma de um salário, um bem material, como a saúde, os serviços de saúde de um médico, os serviços de entretenimento, um cantor de ópera, os serviços educacionais. Tudo isso é um serviço que vai ser trocado. Então, indo mais direto para temas mais salientes e que vão ser muito aproveitados no contexto do neoliberalismo, olha o que o Bastiat já colocava, isso aqui foi tirado direto de uma apresentação do Instituto Milênio, que eu vou falar, Milênio, que eu vou falar também mais para frente, e notem já a aversão àquilo que se entende por Estado. O Estado é a grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Os socialistas temem todas as liberdades. não esperar senão duas coisas do Estado, liberdade e segurança. E ter bem claro que não se poderia pedir mais uma terceira coisa sob o risco de perder as outras duas. E aqui no finalzinho nós não podemos duvidar que o auto-interesse é o principal motivo da natureza humana. Deve ser claramente compreendido que essa palavra é usada aqui para designar um incontestável fato universal. Fato universal. Isso vai ser muito importante para a teoria da ação humana, para a axiologia do Mises, muito embora não me lembre de ele fazer referência direta ao bastiar. Mas essa ideia ela é certamente muito importante. E esse incontestável fato universal resulta da natureza do homem e não é um julgamento hostil como seria a palavra egoísmo. Para quem tiver interesse tem um livro que chama As Paixões e os Interesses do Albert Hirschman em que ele justamente vai falar como que os interesses que era uma palavra que carregavam toda uma série de conotações moralistas pejorativas no período anterior, século XVI, XVII, no século XIX vai ser reabilitado como uma virtude e vai servir certamente para o desenvolvimento do capitalismo. Depois, a lei de Sé, eu coloquei aqui lei entre aspas porque o próprio Sé acaba contradizendo, não chega a rejeitar, mas diz que aquela é apenas uma lei preliminar no final do próprio livro, mas essencialmente a ideia é que produtos se pagam com produtos, então pode até ter um excedente quando você produz alguma coisa, mas assim que tiver oportunidade o empresário vai tentar vender aquilo rapidamente. Como que a gente reduz a lei de Sé? A oferta cria sua procura. Então aqui diz o Sé, nos lugares que produzem muito cria-se a única substância com a qual se pode comprar, refiro-me ao valor. O dinheiro representa apenas um ofício passageiro, um meio de troca, nessa troca dupla. E terminadas as trocas verifica-se sempre, produtos foram pagos com produtos, os produtos criados fazem nascer demandas diversas. Em outras palavras, a lei de Sé ficou conhecida como a ideia de que a oferta cria sua procura. Muitas vezes os austríacos vão registrar e falar ah, mas o Sé não falou isso e vão lá no texto como eu estou fazendo aqui, mas a gente vai ver que na história das ideias é mais importante como a ideia foi absorvida do que em si a intenção de quem a proferir. Então, a ideia é que um produto tão logo seja criado nesse mesmo instante e forme um mercado para outros produtos adequando ao próprio valor. A mera circunstância da criação de um produto imediatamente abre um mercado para outro produto. Ou seja, a oferta é o ponto central aqui da análise. Ou seja, tem que ter a produção, tem que ter alguém sacrificando o seu consumo presente, pegando esses recursos, mobilizando na produção para gerar mais bens e serviços lá na frente. Por aí a importância da taxa de juros que seria esse barômetro da capacidade de postergação, de adiamento do prazer que os empresários, que essa figura mitológica dentro dessa abordagem que a gente vai ver, porque é alguém que corre risco, que vai descobrir oportunidades e vai fazer a economia girar, vai produzir valor. Este empresário, então, mobiliza tanto a sua capacidade de espera quanto os recursos que ele tem à mão, os recursos escassos para poder produzir valor. Bom, entrando mais efetivamente agora na escola austríaca. Eu trouxe aqui esse quadro só para vocês verem que a vida de historiador do pensamento não é fácil. Então, mesmo aquilo que se chama de maneira homogênea de escola austríaca, a gente vai ter diferentes correntes, vai ter diferentes focos a partir de determinados pensadores. Cada nível desse organograma seria o que a gente chama de geração. A gente vai ter a primeira geração que é o Kalmenger, depois a segunda geração que vão ser os seguidores diretos do Kalmenger, que vão ser o Bombawerk e o Wieser. E depois a gente tem a terceira geração que vai ter o Mises, que é, possivelmente vocês já ouviram falar bastante, porque o Mises ele é uma grande liderança do pessoal hoje mais panfletário, o pessoal que está engajado em promover a ideia de livres mercados, a ideia de trocas voluntárias. E eles se apoiam bastante no Mises, porque o Mises tinha esse engajamento, ele tinha uma pegada bem atuante, bem persuasiva, digamos assim. A intenção dele era persuadir e persuadir com força. E a gente já vai ver uma postura bastante diferente da geração seguinte que é o Hayek, que aqui está em destaque, que na minha visão é o maior austríaco, e eu estou falando isso para provocar mesmo se tiver algum austríaco aqui, porque em geral eles não acham que o Hayek é tão central, assim, tão importante. muitos deles, vários estão comigo em achar que o Hayek é talvez o maior austríaco de todos. E aí depois, nas gerações seguintes, a gente vai tendo o Lachman, o Kiersney e o Rothbard, que está aqui mais para a direita da imagem, que é também alguém que eu considero ser talvez um grande herdeiro direto do Mises no que diz respeito à sua postura no debate público, alguém que é muito atuante, que é muito ácido, na forma de colocar e que tem também todo esse ímpeto de criar uma tradição austríaca baseado nos seus pensadores originais, o Menger, Mises, e vai tentar também atuar do ponto de vista político para a construção de sociedades livres, do jeito que em geral o pessoal libertário se coloca. Mas é uma escola bastante heterogênea, ela não é uma escola em si toda, vamos dizer, organizadinha de acordo com base em concordâncias, tem muita heterogeneidade, inclusive a primeira dica de leitura que eu vou fazer aqui, para quem quiser conhecer a economia e filosofia da escola austríaca do Ricardo Feijó, essa é a tese de doutorado dele e ele vai desomogeneizar a epistemologia, ou seja, como que se via a questão do conhecimento em Hayek, no Menger e no Mises, para mostrar que eles tinham perspectivas epistemológicas de como o conhecimento é utilizado, como que ele se produz, como que se faz, produz conhecimento a partir da ciência ou da economia, mostrando que eles são muito diferentes entre eles, apesar de manter alguns postulados comuns que eu vou expor daqui a pouco. Então, essa desomogeneização ao longo da história da escola austríaca também deve ser feita naquilo que a gente chama de revolução marginalista, que foi aquele processo de autonomização da economia com relação às outras ciências que começa já lá com os clássicos a partir do Adam Smith, o Ricardo, mas que vai ganhar um corpo próprio que vai encaminhar a gente para a formação da economia neoclássica no século XX. Porém, a escola austríaca que nasce com o Menger e nasce no contexto da Batalha dos Métodos que a gente vai ver daqui a pouco que tem a ver com a produção de conhecimento na Alemanha e na Alça e o Menger estava na verdade reagindo aos economistas da escola histórica que pejorativamente chamavam o Menger de austríaco e acabou criando então essa escola austríaca que foi um nome pejorativo dado por exatamente os economistas históricos alemães que predominavam na época predominavam mais ou menos até os anos 30 do século XX na Alemanha e o Menger então não recebeu devido reconhecimento em vida acabou recebendo algum mas não todo se retirou da vida acadêmica muito cedo mas abriu essa linhagem chamada hoje de escola austríaca que vai ter a participação do Bombawerk com a estrutura heterogênea do capital o Wieser o Mises e o Hayek então também desculpa só para voltar é preciso desomogeneizar a própria revolução marginalista porque o que o Menger faz é bastante diferente daquilo que o Valhai e o Jevons que são os outros principais precursores desta chamada revolução não chega assim em si uma revolução mas é certamente a consolidação de um caminho de uma teoria que se aproxima da pureza teórica epistemológica uma teoria dedutiva uma teoria que busca extrair conclusões a partir de premissas e axiomas que vai levar evidentemente a economia ser essa ciência matemática por assim dizer no período do pós-guerra mas é um longo caminho a aula não é sobre isso então eu deixo novamente aqui nesse livro do Feijó tem toda uma discussão sobre essa contextualização para quem tiver interesse bom falando um pouquinho dos pensadores da escola austríaca o Menger ele vai até esquecer de corrigir aqui porque o Menger em si ele chega a usar um método que é chamado de analítico compositivo genético causal que é baseado exatamente na ideia de que você tem tempo real você tem sequência de ações a irreversibilidade temporal e que as coisas ocorrem de uma maneira processual então você tem que estabelecer causas para poder entender as consequências dos eventos e o Menger era um defensor da teoria abstrata e ele vai entrar nessa batalha dos métodos com os economistas da escola histórica alemã e ali ele vai apesar de reconhecer o valor da história ele não era alguém que dizia a história não serve para nada ele falava que a escola histórica poderia se beneficiar de teorias da abordagem teórica abordagem analítica compositiva como ele define aqui para entender quais são os princípios os elementos mais básicos que explicariam a organicidade do todo aquilo que a gente observa na realidade mas que sem essa abordagem que ele vai dizer no caso de ciências sociais seria um indivíduo ou seja você tem que deduzir a partir da ação dos indivíduos da ação proposital o que vai acontecer com o todo ou seja não dá para eu tirar do todo um entendimento porque o todo esses agregados ele não chega a usar até onde eu sei o termo agregado mas os fenômenos sociais totalizantes eles não teriam então nenhuma explicação se não fosse baseada no elemento mais básico principal que é a ação do indivíduo daí a questão do individualismo metodológico que aparece com muita força já nos escritos dele e precisaria então desenvolver axiomas logicamente muito bem definidos e que ajudariam então a explicar a conexão entre as partes para eventualmente poder dizer algo sobre os fenômenos observáveis bom o Menger então vai colocar o princípio do valor utilidade em contraposição aos clássicos que defendiam o valor trabalho e ele vai dizer aqui o valor dos bens o valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação do preço tem toda uma teoria bastante sofisticada que emerge da organização e hierarquização de preferências dos indivíduos para entender o comportamento dos preços na economia faz isso de maneira bastante sólida do ponto de vista teórico a importância de que determinados bens concretos ou quantidades concretas de bem adquirem para nós pelo fato de estarmos conscientes de que só poderemos atender as nossas necessidades na medida em que dispusermos deles ou seja a ação humana que focada no aumento do bem-estar no aumento da satisfação tem essa relação de subjetividade entre a propriedade dos bens e o atendimento dessas necessidades o Menger era considerado tendo uma epistemologia naturalista que ele achava que as coisas tinham uma propriedade própria que atendia as necessidades dos humanos nisso ele vai ser contraposto pelo Mises que vai ter uma percepção mais racionalista mais universalizante no sentido da explicação das necessidades da questão da própria subjetividade e o Hayek que vai para uma subjetividade que vai se transformar no tempo para tentar entender a preferência dos indivíduos então também tem aqui uma diferença grande entre eles no que diz respeito a como eles se aproximam do conhecimento ou como que eles entendem a própria formação do conhecimento econômico bom depois outro conceito fundamental que é a ordem espontânea que o Adam Smith já havia criado e desenvolvido na riqueza das nações e de maneira mais indireta na teoria dos sentimentos morais e também na história da astronomia que é outro livro do Adam Smith pouquíssimo estudado e que vale muito a pena estudar e ler o Menger também vai ter essa visão da ordem espontânea que vai atravessar toda a escola austríaca toda a escola austríaca vai ter como elemento fundamental a ideia de que se você deixar os indivíduos perseguirem seus interesses desimpedi-los você vai gerar um determinado ordenamento na sociedade que não vai precisar da intervenção externa da intervenção de nenhum grande órgão planejador ou centralizador deste resultado e mesmo se tentasse o resultado não seria o mesmo porque a ordem espontânea ela é bastante complexa depende da interação de inúmeras pessoas que tem conhecimentos que também não podem ser todos aglutinados dentro de um mesmo espaço de planejamento e assim por diante mas eu estou acelerando aqui só para vocês verem onde a gente vai chegar diz o Menger o direito a linguagem o estado a moeda o mercado todas essas estruturas sociais em suas várias formas empíricas observáveis e em suas mudanças constantes são em grande extensão o resultado não intencional do desenvolvimento social ou seja indivíduos atuando de maneira a resolver seus problemas ampliar sua satisfação acabam gerando não intencionalmente resultados observáveis no plano do sistema no plano coletivo mas que são decomponíveis ou que são vamos dizer retornáveis à ação dos indivíduos daí a ideia de que os indivíduos atuando a partir do conhecimento limitado que eles têm das próprias possibilidades disponíveis cujos ampliadores vão ser os empreendedores então os empreendedores vão lá correr risco vão identificar potencialidades e mais tarde com Israel Kirchner vai até ter uma discussão sobre a publicidade sobre o papel da propaganda em por exemplo afetar a própria subjetividade dos agentes no sentido de entender esses desejos que o Menger está colocando aqui que depende da propriedade das coisas mas os empreendedores seriam então esse protagonista que vai abrir oportunidades de lucro e finalmente a concorrência para o Menger era um processo dinâmico que tinha mais a ver com a visão do Adam Smith do que em si com a visão do Leon Valhá que é o economista de Lausanne que é outro grande participante da chamada revolução marginalista e que vai em si emplacar o programa neoclássico de desenvolvimento teórico dos anos no século XX o Valhá é o grande vencedor digamos assim tem na seleção natural das teorias ele acaba então gerando esse grande projeto de pesquisa que é talvez o paradigma neoclássico do equilíbrio geral bom passando aqui para o Mises eu vou fazer rapidamente uma passagem pelos três principais teóricos na minha visão mas certamente tem vários outros que vocês podem perseguir sozinhos porque o tempo é curto e eu basicamente já estou o dobro do tempo do que eu havia programado para essa primeira sessão que nem acabou bom o Mises eu acho que são dois temas três temas centrais na verdade o primeiro a ideia de praxiologia que é exatamente a teoria da ação humana então você tem que explicar basicamente todos os fenômenos econômicos a partir do que seria o átomo do vamos dizer do fenômeno econômico que é a ação dos indivíduos a ação proposital buscando o aumento da satisfação ele chega até a definir como lucro na relação entre custo e benefício os indivíduos que obtêm lucro são indivíduos que estão aumentando seu benefício enquanto seus custos são menores eles então manteriam essa atuação e quando o lucro fosse revertido para a negatividade eles teriam então um incentivo a mudar a sua ação de maneira bem simplificada porque o tempo aqui é pouco depois ele tem uma teoria da moeda e do crédito em que ele trabalha desde questões como o valor intrínseco da moeda dinâmica do ciclo econômico a questão das taxas de câmbio e os efeitos sobre a economia ele fala bastante nesse livro e é um livro bastante utilizado dentro desse contexto de revival de reascensão se a gente puder chamar assim mas de retomada dessa da abordagem austríaca no debate público e depois ele tem esse livro que eu acho muito interessante quem quiser entender a verve do do Mises que é esse texto esse livro seis lições vale muito a pena o Mises escreve muito bem ele é um ele é um escritor assim bastante sedutor porque ele vai ele é o papo reto papo reto é por isso que ele tem esse poder persuasivo principalmente sobre a molecada que lê ali ele está colocando de maneira muito convincente né para quem não conheceu mais coisa né quem está começando ali chega lê aquilo entende tudo e fala se eu entendi deve ser realidade então passa a defender aquilo com muita força porque ele realmente é um autor bastante persuasivo e aí diz ele aqui no contexto do debate do cálculo socialista no século na década de 20 que é quando ele inicia esse ataque às premissas teóricas do socialismo ele vai dizer que vai figurar né no famoso debate do cálculo socialista que é um debate teórico entre neoclássicos essencialmente mas tem ali comunistas e socialistas debatendo com o Mises que é a possibilidade de você ter uma organização da produção no sistema socialista de maneira a sustentá-lo e o Mises dizia que não porque sem mercado diz aqui a citação não tem formação de preços e sem formação de preços não pode haver cálculo econômico ou seja se o governo é quem determina os preços o cálculo econômico não é real seria sujeito a toda espécie de intervenções políticas de motivações não racionais de motivações que seriam então distorsivas do conhecimento do funcionamento da economia então é falso o mecanismo de formação de preços e ele só vai ser possível mediante relações de troca de bens produzidos sob a base de um regime de propriedade privada então o Mises defendia que você precisa de instituições incentivadoras que são típicas do capitalismo como propriedade privada liberdade econômica para os indivíduos perseguirem então a atividade que vai garantir o sustento do restante da sociedade então se houver uma atividade centralizadora por parte de algum órgão do governo como existia na União Soviética então seria difícil na visão dele impossível que aquele esquema de coisas persistisse por muito tempo e o Mises foi bastante bem sucedido nesse debate pelo menos até o Hayek entrar na conflagração teórica ali com o Oscar Lange e o Abba Lerner que vocês já devem ter ouvido das discussões da MMT é o mesmo Abba Lerner que participou também desse debate em favor da possibilidade do cálculo socialista o Mises e o Hayek então entram forte nesse debate para tentar mostrar que o sistema de preços é fundamental para poder guiar a ação dos indivíduos e garantir que aquelas atividades elas possam ser sustentáveis no tempo a partir da perseguição do lucro e da manutenção daquela atividade se tiver interesse político no meio atividades que em tese as pessoas não querem elas vão se manter porque o mecanismo de preço não está avisando o empreendedor que é hora de parar de produzir aquilo por meio do prejuízo por meio da falência então o sistema econômico continua produzindo coisas que ele não deve eu não vou entrar aqui do lado dos socialistas porque o foco aqui não é esse mas é um debate muito legal quem quiser ler tem uma tese de doutorado do Fábio Barbieri que é um professor fez o doutorado lá na FEA USP e hoje é professor da FEA Ribeirão Preto ele faz um pouco a defesa do lado dos austríacos em geral então a tese dele é uma tese que tem mais esse viés de olhar com mais cuidado a tese dos austríacos e colocar apresentar como que os austríacos participaram deste debate e a partir do texto dele tem várias outras referências para quem quiser conhecer mais profundamente o debate do cálculo socialista mas voltando para a praxeologia que é essa teoria da ação humana então o Mises vai dizer a ação humana é qualquer ato voluntário lembrem lá do Bastiat trocas voluntárias praticado com o intuito de passar de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório toda ação não sendo por definição voluntária e aqui a gente vai ver a importância desse tema da ação voluntária no contexto do neoliberalismo que é a coisa de desimpedir as ações de garantir a liberdade econômica liberdade política liberdade dos indivíduos acima de tudo é uma escolha e toda escolha acarreta consequências não apenas no momento em que ela é feita mas em uma série de acontecimentos futuros interdependentes que não tem como ser previstos no instante da escolha então aqui o Mises basicamente estabelece como o átomo do modelo dele a partícula mais básica a ação humana a ação subjetiva de interpretar aquilo que está acontecendo na realidade e agir de acordo com as preferências e o Hayek vai indagar e falar mas quem que definiu as preferências o Mises não responde isso ele só responde que a gente pode estabelecer uma teoria a partir da dedução da racionalidade do indivíduo que seria algo compartilhado entre todos nós ele não elimina atos inconscientes mas a teoria tem que explicar os resultados daquelas escolhas a partir da racionalidade do indivíduo em hierarquizar suas preferências essa hierarquia de preferências é dinâmica no tempo então não é uma teoria vamos dizer assim trivial do ponto de vista analítico como a gente está acostumado muitas vezes no modelo neoclássico padrão canônico que a gente aprende no curso de economia existe aí uma flexibilidade epistemológica muito maior muito embora a realidade ela esteja autônoma com relação àquilo que está sendo formulado no ponto de vista teórico então Mises fala a realidade nunca pode refutar uma teoria bem formulada no máximo que a gente pode fazer é entender que houve um desvio do que seria esse comportamento racional e a teoria a ciência ela tem que partir dessa abordagem mais dedutiva mais racional a partir desse da experiência comum que o ser humano tem que é entender como que se escolhe como que se otimiza vamos dizer ou melhora a sua condição para não usar o termo otimizador que é mais típico da abordagem neoclássico bom e aí chegamos então ao Hayek que me deu uma tristeza quando eu fui preparar a partir do Hayek porque se deixar eu faço a apresentação inteira sobre o Hayek e eu citei só alguns textos aqui importantes dele porque ele vai ser uma figura central na discussão do neoliberalismo ele vai ser basicamente aquele que organiza todo o colóquio de diferentes pensadores e intelectuais na formação da sociedade Montpelé que vai ser um veículo importante para a constituição posterior daquilo que a gente vai chamar de neoliberalismo então o Hayek ele vai ser um pensador fundamental na escola austríaca e eu sempre recomendo que as pessoas vão ler o Hayek curiosamente os maiores defensores da escola austríaca nas redes sociais frequentemente fazem referência ao Hayek mas eu acho que deveriam fazer mais porque para mim ele junto com o Mayer é o pensador mais sofisticado que abrangeu o maior maior número de campos do conhecimento e apesar de ter posições políticas que eu reputo como posições erradas como posições diferentes da minha ele certamente tem uma densidade e uma capacidade analítica impressionantes então vale muito a pena ler eu fiz minha dissertação de mestrado sobre ele e tentar entender o que o Hayek deriva do problema que ele tem em entender a subjetividade do agente como isso afeta como a gente pensa como a gente formula teorias e como a gente age e essa relação subjetiva com o mundo externo vai ter uma relação de feedback de retroalimentação na medida em que os meus interesses as minhas perspectivas vão formulando planos de ação e esses planos de ação vão se chocando com os planos de ação de outros indivíduos na sociedade e a partir desse choque o sistema de preços vai enviando informações para os indivíduos ajustarem os seus planos de ação na medida em que aquilo que eles individualmente desejam podem não corresponder no plano sistêmico à disponibilidade de recursos que está ali naquela economia mas esse processo não é apenas um processo maquinal de produção ele é um processo fundamental de produção de conhecimento então fixem bem isso porque essa é a parte mais importante para a gente entender o neoliberalismo que é transformar um mercado de um dispositivo alocativo num mecanismo epistêmico num mecanismo que produz conhecimento não é só produz conhecimento para dizer o preço da banana subiu porque teve algum problema no mercado então vou atuar o meu plano de ação não ele é também um mecanismo de descoberta e é esse ponto que vai fazer o mercado a partir da concorrência se tornar o elemento central do neoliberalismo como um organizador das diferentes instâncias da sociedade e é aqui que a coisa fica radical porque não se trata apenas de alocar o capital alocar os recursos na economia mas se trata de um dispositivo que vai permitir as pessoas organizarem a sua vida entender a sua ação mensurar e calibrar o resultado das suas ações então o mercado vai se tornar essa instância validadora da ação humana a partir deste conceito de ordem ou seja a ordem que está dentro do sistema um padrão emergente uma estrutura que em geral ela é instável ela é sempre transitória vai ser fundamental dentro da teoria da abordagem austríaca para se compreender os fenômenos vamos dizer observáveis então o que que é a ordem a ordem é essencialmente esse estado de coisas palavras do Hayek aqui no qual uma multiplicidade de elementos de vários tipos estão tão relacionados uns com os outros então notem aqui a quantidade de elementos isso é típica da abordagem de complexidade eles estão tão relacionados uns com os outros que podemos aprender por meio da nossa familiaridade com alguma parte espacial ou temporal do todo e aí o Westerheim que é essa propriedade comum da experiência que todo ser humano tem ou seja a gente tem uma familiaridade com aquele objeto a partir da nossa própria experiência então o próprio teórico consegue formular uma explicação a partir dessa experiência comum que faz parte da humanidade essa familiaridade então vai permitir a formação de expectativas corretas em relação ao resto ou pelo menos expectativas que tem uma boa chance de se provarem corretas então Hayek definia o equilíbrio quando a ordem está em determinada posição que a probabilidade de você acertar uma expectativa a formação de um plano de ação ela é muito alta em geral a economia está se movendo e os austríacos têm essa percepção causal genética da economia uma perspectiva de processo de avanço e o Hayek então distribui a organização da sociedade a formação desta ordem em duas classes de fenômenos organizativos o primeiro é o cosmos que é esse autodesenvolvimento endógeno da ação não intencional que ele chamava de ordem espontânea são os indivíduos agindo para quem quiser ter uma imagem disso imagine o que é pensem aí quando vocês viram uma trilha no meio de uma floresta de um orto de algum lugar a trilha é o resultado da ação individual combinada compilada em diferentes momentos do tempo que a partir de determinado momento serve de caminho para as outras pessoas que estão passando ali muito embora você não consiga dizer quem que fez a trilha foi a ação conjunta intencionada com outra coisa por exemplo a chegar em determinado lugar que formulou aquela ordem espontânea que é por exemplo uma trilha aí tem vários outros exemplos quem tiver interesse lendo o rico material do Hayek vai ver vários outros aí mas a moeda as instituições na visão austríaca são todas elas em grande parte resultado desse cosmos essa ação não intencional com efeitos não intencionais dos indivíduos mas a sociedade também tem a parte da táxis que é uma determinada ordem construída deliberadamente ou seja ela é exógena ela parte de algum lugar do sistema e não necessariamente está derivada do próprio funcionamento do sistema porque pode ter o objetivo de transformar o funcionamento do sistema e ela então definida nessa abordagem por artificial e aí aqui estariam as grandes organizações como Estado as corporações sociedade civil e assim por diante então a sociedade é uma interação dinâmica de forças de cosmos e forças de táxis essa é a base da complexidade da abordagem hayekiana que é tão rica que ele vai levar para a filosofia para a sociologia para o direito fundamentalmente em que ele vai diferenciar o que é lei de legislação e vai ter toda uma abordagem evolucionária a partir deste feedback desta retroalimentação entre a experiência dos indivíduos e a reação do ambiente externo tanto a essas ações quanto ações fenômenos que não tem nada a ver estão desligados da ação dos indivíduos bom para a gente já ir se encaminhando para fechar essa parte da escola austria que poder falar um pouquinho do neoliberalismo então o que a gente vai ter de elementos comuns mesmo esses elementos comuns possivelmente vão ser controversos a depender de em que ponto da escola austríaca determinada pessoa estiver mas em essência o individualismo metodológico que forma a ordem espontânea eu preciso explicar os fenômenos sociais os fenômenos coletivos a partir de um conjunto de decisões individuais porque só um indivíduo age só um indivíduo tem a capacidade de tomar decisões e escolher então o segundo ponto é a praxiologia que é exatamente a teoria da ação humana que vem do individualismo metodológico uma instância de aplicação do individualismo metodológico o subjetivismo evolutivo do Hayek essa ideia de retroalimentação entre as percepções individuais e o aprendizado na interação com a realidade concreta com a realidade externa ao indivíduo a análise de processo que emerge a partir disso daí o conceito de tempo real de sequências irreversíveis de ações que vão gerando aprendizado descoberta e levando a produção de um conhecimento que não estava disponível e que só se torna disponível a partir da interação entre os indivíduos isso tem um elemento de complexidade só que essa complexidade também aparece na estrutura heterogênea do capital isso é uma confrontação direta abordagem agregada típica da abordagem keynesiana que tratava os capitais ou a área da economia dos bens de produção como um todo homogêneo então os austríacos vão fazer uma divisão bastante sofisticada entre bens de produção e bens de consumo que também já estava disponível antes eles não inventam isso mas certamente eles elaboram isso de uma maneira muito sofisticada e o texto de 1942 41 ou 42 do Hayek teoria pura do capital é talvez a representação mais sofisticada ainda que pouco persuasiva no contexto da profissão do economista naquele período mas é realmente bastante sofisticada é um catatal enorme de teoria pura do capital o tempo real é outra coisa importante que vai levar ao choque com os neoclássicos que usam o tempo lógico as curvas que vão para a direita e para a esquerda são reversíveis na visão austríaca isso não faz muito sentido porque você está analisando a sequência de eventos que podem ter uma irreversibilidade embutida então a sequência análise processual é muito importante depois incerteza desempreendedorismo que é o indivíduo interagindo com o conjunto de ações dos outros indivíduos gerando por exemplo potencialmente resultados não esperados que podem atingir um grau de probabilidade tão baixo que eles se aproximem de algo que a gente chama aqui de incerteza só que o Hayek vai além ele vai eu tenho inclusive um artigo com meu grande amigo Eduardo Angelin que a gente vai tentar discutir o conceito de incerteza radical no Hayek porque ele dizia que essa interação dos diferentes planos de ação do indivíduo podem realmente produzir circunstâncias que não tem um valor de probabilidade atribuído a ela ou seja existiria um sistema aberto ali capaz de aprender capaz de produzir resultados não antecipáveis a partir da sua estrutura prévia então você tem a capacidade de mudança e o empreendedor é meio esse herói da abordagem austríaca porque ele está enfrentando exatamente esse estado de coisas ele está enfrentando essa incerteza para produzir aquilo que ele acha que a sociedade quer e a sociedade então por meio do feedback do mercado vai dizendo para ele se ele deve continuar a produzir ou não ou seja quando você passa na rua e vê alguém vendendo flores e a pessoa está lá sempre se ela está ali vendendo segundo a teoria austríaca é porque o mercado está dizendo para ela que tem demanda então ele vai continuar vendendo ali porque o mercado está sinalizando para ele se ele começar a enriquecer o mercado está dizendo continue vendendo vá avance nessa direção depois a heurística que é um método simplificado de decisão a heurística é quando você não consegue conhecer todas as propriedades de um determinado problema todas as informações porque às vezes a própria informação que você precisa ela não foi produzida ela depende da sua ação para que você consiga obtê-la existe aí um processo de produção de conhecimento e isso dentro da abordagem austríaca vai se associar à ideia de competição como essa busca por atingir a satisfação desses planos de ação mas no meio do caminho vai ter aprendizado e isso seria uma teoria da inovação que o Hayek oferece que também está associada por exemplo a todo o período de ciência ciborgue que nasce durante a segunda guerra mundial que vai levar toda a área da cibernética que mais tarde vai se constituir nisso que a gente hoje conhece como abordagem de big data de coleta de dados de inteligência artificial e lá atrás já está sendo formada essa capacidade de operar grandes quantidades de dados tentando ampliar o campo informacional para o suporte das decisões que são tomadas baseada em toda instituição de computadores capacidade de processamento muito elevada isso volta lá nos anos 30 já isso não é algo que vem só mais recentemente não e finalmente a teoria dos ciclos econômicos que na visão austríaca é você jogar dinheiro demais na economia e isso então dá a todos os indivíduos da economia um sinal errado que tem recurso disponível na economia eles saem gastando coisas que em tese são rivais por exemplo energia elétrica então você dá muito dinheiro para a economia produzir ela vai entender que tem mais energia elétrica do que efetivamente tem e aí esses planos de investimento que vão começar a ir para setores em que eles não deveriam ir se a taxa de juros não estivesse tão baixa porque se ela estivesse onde ela deveria estar o sinal de mercado já diria não invista não faça esse investimento porque ele não vai ter lucro porque já esgotou os recursos da sociedade que poderiam ser canalizados para esse setor e o principal deles que a gente vê com bastante frequência como uma razoável aplicação da escola austríaca é o setor imobiliário então se você deixa a taxa de juros muito baixa os bancos saem injetando dinheiro na economia aí você gera uma bolha ali naquele setor porque a economia entende que tem cimento tem energia tem mão de obra disponível para sair construindo prédio e casa para todo lado e eventualmente toda essa euforia vai gerar uma pressão de preços por toda a economia porque tem dinheiro mais na economia dinheiro demais na economia e quando os bancos forem ajustar a taxa de juros para trazer o dinheiro que eles emprestaram de volta você tem a reversão do ciclo e aí tem a quebradeira generalizada que na visão austríaca é a purificação do sistema você teve ali maus investimentos os mal investimentos que eles chamam porque dinheiro demais foi para setores que eles não deveriam receber e agora você tem que purificar as empresas que foram criadas que não deveriam ter sido criadas os investimentos que foram criados que não deveriam ter sido criados e é por isso que esse pessoal olha para a China e acha que ela vai quebrar pelo menos há 5 ou 6 anos ou mais eles estão achando que semana que vem a China quebra porque a China de fato nos anos 2000 fez isso ela injetou dinheiro loucamente na economia e principalmente o setor imobiliário cresceu de maneira exponencial então quem é da escola austríaca olha para isso e fala vai quebrar isso aqui tem que quebrar tem que quebrar para poder purificar o sistema e liberar o excesso de investimentos que aconteceu ali e finalmente a ideia de desestatização da moeda que o Hayek vai propor em 1976 com livro de mesmo nome desestatização do dinheiro se eu não me engano foi como foi traduzida e que na minha visão vai trazer essa ideia que vai ser vamos dizer assim eu vou chamar de sequestrada por falta de um nome melhor pelo movimento cypherpunk que vai utilizar isso na definição até na culminância do Satoshi Nakamoto com a criação do bitcoin que é desestatizar o dinheiro por conta exatamente desta desconfiança Rothbardiana do Rothbard do Murray Rothbard com relação ao Estado usando aqui o Rothbard porque ele é um grande guru desse pessoal então notem que o próprio paradigma austríaco colocado aqui entre aspas que é como os defensores da escola gostam de dizer para aumentar o status da escola ele vai se expandindo ao longo do tempo então desde o Mises o processo empreendedor dinâmico competitivo Hayek com a capacidade epistêmica dos mercados de produzir efetivamente conhecimento até condições institucionais que vão dar propriedade privada liberdade de contratos novamente as trocas voluntárias e o governo limitado ou seja o governo que não vai interferir na minha liberdade de escolha para que eu possa atingir os meus planos auto-interessados então o sistema de mercado vai aparecer como uma ordem complexa que produz inteligência coletiva mas notem não é uma inteligência produzida no coletivo ela é resultante coletiva mas ela é produzida individualmente a partir deste conhecimento disperso e quem acompanha os meus reacts vê frequentemente os alvos dos reacts falando não o conhecimento está disperso na sociedade então vamos produzir aqui juntos no meu canal esse conhecimento eles sempre usam isso e isso tem exatamente apoio na abordagem austríaca e está fortemente associado aquilo que é fundamental no neoliberalismo que é o mercado de ideias the marketplace of ideas que vai questionar todas as instituições produtoras de conhecimento aquelas típicas instituições disciplinares do século XIX e anteriores as universidades as escolas e vão criar mecanismos alternativos de produção do conhecimento como os think tanks esses grupos e seminários que vão pululando dentro dos daqueles que defendem o ocaso ou a decadência dos experts que vão no contexto do pós-guerra ser clientes do governo do Estado então essa teoria vai emergir para contornar teoria não desculpa o movimento do neoliberalismo que vem com a sociedade Montpelheran e afins vai contornar a produção de conhecimento que se tornou convencionalmente produzida dentro dessas instituições já convencionais como universidades institutos de pesquisa e o governo depois para finalizar aqui algumas diferenciações a escola austríaca ela é bastante diferente da abordagem neoclássica é um equívoco profundo associar os austríacos aos neoclássicos muito embora a abordagem neoclássica tenha absorvido alguns aspectos da abordagem austríaca principalmente por meio do Lionel Robbins que é um professor metodólogo da London School of Economics que é um grande era um grande entusiasta da abordagem austríaca levou o Hayek para dar aula na Inglaterra para rivalizar com Keynes nos anos 30 então ele inclusive faz um pouco dessa acomodação dessa naturalização do conhecimento da teoria austríaca dentro do mainstream neoclássico que é a corrente central da economia mas a escola austríaca é uma escola heterodoxa e quais são as diferenças no mainstream tem o comportamento otimizador do homem econômico do homo econômicos e aqui novamente fica outra sugestão de livro da professora Leda Paulani Modernidade Discurso Econômico vale muito a pena quem quiser ler uma discussão profundíssima das tensões que existem no individualismo metodológico na oposição ou na disputa se a gente puder chamar assim talvez seja mais rigoroso entre abordagem neoclássica e abordagem austríaca e como que o Hayek vai tentando lidar com as tensões internas ao pensamento dele e formulando uma retórica muito potente de persuasão que é a questão do discurso econômico então para os austríacos é o homo agens então é a ação proposital não é necessariamente otimizadora pode ser mas é apenas um caso especial da ação humana a concorrência perfeita e imperfeita no abordagem neoclássica e para os austríacos a concorrência é um processo de descoberta ela é literalmente dinâmica e não necessariamente precisa se deter em estruturas de concorrência inclusive vai ter grande disputa sobre qual é a interpretação de monopólias por exemplo eles são ruins não são isso vai também ocorrer dentro do contexto da escola alguns debates nesse sentido depois o equilíbrio geral na abordagem neoclássica e na escola austríaca os mercados são processadores de informação e processadores de conhecimento são mecanismos epistêmicos e grande parte da controvérsia sobre o cálculo socialista tem a ver com a crítica dos austríacos à própria abordagem de equilíbrio geral que é derivada dos escritos do Valhá que é o outro autor da revolução marginalista que a gente viu no início então é uma crítica bem profunda e eles vão rejeitar o paradigma neoclássico exatamente porque ele servia para a União Soviética e era um modelo bastante utilizado pelos teóricos que estavam defendendo o chamado socialismo de mercado que o Oscar Lange já formulou lá nos anos 30 nos debates com o Hayek então esse conceito que o Elias Jabur frequentemente utiliza ele já foi pensado até antes e o Oscar Lange é um dos que vai utilizar neste debate depois o planejamento social positivista que seria o racionalismo construtivista da política pública na abordagem neoclássica que até certas derivações a chamada economia comportamental vai ter o paternalismo o paternalismo agora me fugiu o nome mas é a ideia de você ter uma política pública que direciona a ação dos indivíduos chega até paternalismo libertário então a ideia de você corrigir determinados vieses do comportamento humano que aumentam o bem-estar para ele mesmo que ele não saiba que ele está sofrendo esse redirecionamento da intencionalidade dele essa é a abordagem do Richard Thaler que a gente já falou bastante aqui em vídeos em outras ocasiões que é a economia comportamental no lado da escola austríaca o institucionalismo evolucionário a civilização como um processo aberto uma ordem espontânea que vai se autodescobrindo e se transformando ao longo do tempo e finalmente a referência epistemológica na abordagem neoclássica vai ser a física e as ciências naturais do século XIX particularmente a física newtoniana e para a abordagem austríaca vai ser um estudo efetivamente da ação humana proposital com alguns apoios mais distantes metodológicos na linha da biologia mas não há uma transposição metodológica direto da biologia para a economia os austríacos em geral pelo menos os austríacos de maior peso eles eram opostos a esse transplante metodológico direto então existe alguma inspiração o Menger chega a usar isso lá no início o Hayek tem essa perspectiva evolucionária mas não existe a transposição direta para a economia no que diz respeito a uma outra escola que é a escola da Virgínia que é a escola da escolha pública que emerge com James Buchanan Gary Becker mais recentemente a gente vai ter então também um paralelismo com a escola austríaca eles vão estudar coisas parecidas mas a abordagem de escolha pública está derivando todo o teu todo o arcabouço teórico da abordagem neoclássica então ainda que haja alguma sobreposição em termos de conclusão a abordagem da escolha pública que vai levar aquela ideia do James Buchanan de que o político ele é um agente de mercado por assim dizer que está buscando maximizar sua utilidade então ele seria um agente interessado não um agente neutro imparcial que está buscando o bem público e por isso a gente teria que aplicar sobre o Estado aplicar sobre a ordem administrativa estatal a mesma teoria da abordagem empresarial da abordagem neoclássica no individualismo metodológico e aí por isso o Estado seria mais uma organização com alto interesse uma vez que os interesses se tornam ali encastelados protegidos fica muito difícil de você desmontá-los a ponto de que você só consegue avançar no contexto da economia privada se você tiver a liberdade da regulação que pode ser comprada por meio de suborno e aqui entra o que está aqui no slide o paradoxo de Tullock porque o custo de subornar um político de subornar um burocrata é muito menor do que o efeito em termos de recursos que vai ter a liberação daquele recurso então é como se você precisa liberar como empresário você quer um recurso de 5 milhões você não precisa dar 5 milhões para o burocrata ele aceita um valor que é uma fração disso para liberar 5 milhões então é um paradoxo porque o custo do suborno o custo de comprar aquela renda de adquirir um acesso privilegiado a benevolência do Estado uma benevolência seletiva ele é muito menor do que o custo integral para a sociedade que é a liberação daquele recurso para uma atividade que na visão dessa escola não seria a melhor alocação dos recursos então estão todos aqui os nomes dos autores depois para quem tiver interesse e procurar mas ela informa bastante a visão de economistas hoje de cunho liberal como Samuel Pessoa o Marcos Lisboa eles citam claramente esses autores da abordagem de escolha pública dentro para formar sua visão de Brasil então eles estão muito presentes no debate em termos da escola de Chicago a escola de Chicago é na verdade aquela que promove talvez a maior conciliação entre a abordagem neoclássica e a abordagem neoliberal então frequentemente nas interpretações sobre neoliberalismo se atribui a vertente econômica do neoliberalismo à escola neoclássica só que isso na verdade não é apenas uma imprecisão ela é uma contradição em vários termos porque a escola neoclássica é uma forte defensora de políticas públicas principalmente políticas compensatórias que muitas vezes o neoliberalismo só vai defender na sua ramificação progressista que eles chamam que é o neoliberalismo com compaixão é o neoliberalismo que aceita um pouco essas políticas compensatórias então não é absolutamente rigoroso fazer a equivalência de neoliberalismo com abordagem neoclássica como alguns autores fazem dentre eles o David Harvey faz isso com bastante profundidade e o que eu estou oferecendo aqui para vocês é uma leitura alternativa não estou dizendo que o Harvey necessariamente está errado mas estou dizendo que me convence pouco essa equivalência da abordagem neoliberal com abordagem neoclássica abordagem neoliberal como a gente vai ver daqui a pouco é um coletivo de pensamento ou seja envolve várias pessoas eu vou pedir licença para vocês mas agora que a parte a coisa vai ficar boa porque a gente vai ver como que a escola austríaca penetra nesse coletivo de pensamento neoliberal então peço aí um pouquinho de paciência para a gente ver aqui então tem alguns livros que eu vou sugerir a vocês que é um pouco da abordagem que me interessa que é a abordagem feita aqui pelo Filipe Mirovski que é um economista da Universidade de Notre Dame ele vem trabalhando com vários autores para tentar entender o que foi o neoliberalismo como ele se constituiu porque que durante tanto tempo ninguém aceitava falar de neoliberalismo na economia até hoje se você fala de neoliberalismo as pessoas falam não, isso aí é um xingamento que se usa quando você discorda de políticas de redução do Estado de austeridade e não é o Mirovski e todos os co-autores dentre ele o Dieter Plewe eles vão mostrar que foi efetivamente um planejamento de uma nova ordem econômica baseada exatamente na liberdade de ação dos indivíduos desimpedida e não com Estado mínimo mas com Estado que atendesse a maior liberdade de mercado não importa o tamanho do Estado esse é um ponto central Estado mínimo é apenas uma manifestação em algumas áreas que pode acontecer por conta desta abordagem neoliberal depois outros dois livros que são os globalistas do Queen Slobodem muito bom esse livro porque mostra como é é quase que falácia é um elogio até como é uma falácia a ideia de que o globalismo é de esquerda e aqui ele mostra claramente que a perspectiva neoliberal é de criar uma nova ordem mundial baseada na liberdade de mercado liberdade dos capitais mas de gente não de gente a gente não gosta de ter grande liberdade porque gera aqueles probleminhas típicos de xenofobia nos países então se ele gera liberdade de capital mas mercado de trabalho não mercado de trabalho não pode imigração fica um tanto bloqueada e essa é a questão da seletividade da abordagem neoliberal alguns pontos específicos vão ser criticados em geral as organizações de trabalhadores o Estado mas por exemplo igrejas atividades como narcotráfico como grandes corporações as multinacionais os paraísos fiscais essas vão receber salvo conduto porque exatamente esse é o ponto é criar a organização deliberada que promova um determinado funcionamento de coisas dentre eles a gente vai ver daqui a pouco a normalização e naturalização da desigualdade então aqui o livro Globalistas do Queen's Lobo onde é muito bom e esse aqui o fator Nobel do Offer e Soderbergh que mostra como que o prêmio Nobel de economia que é na verdade um prêmio fake porque o Instituto Nobel jamais produziu esse Nobel ele foi feito muito depois no final dos anos 60 quando eles começam a premiar e ele é lançado em memória de Alfred Nobel pelo Banco Central Sueco que criou lá um comitê científico para avaliar os desenvolvimentos da teoria e premiar anualmente inspirado pelo prêmio Nobel mas o prêmio Nobel de economia não é um prêmio Nobel puro sangue ele é um prêmio Nobel criado por um banco bom aqui tem um esquema muito interessante que está nesse artigo do Jens Beckert que vai discutir os três pilares do neoliberalismo a partir de um estudo muito legal do Madariaga que está aqui também eu deixei o link para vocês que é a interação entre três dimensões ideias, interesses e instituições que vão ter aspectos de conexão entre elas que vão entre interesses e ideias as preferências políticas então as ideias por assim dizer vão direcionar por exemplo como empresários como corporações como políticos devem pensar a economia e a partir disso organizar os interesses e desses interesses políticos a gente vai ter também a mobilização que vai por exemplo produzir ideias e a ideia que vai mobilizar pessoas daí a importância de fazer a crítica marxiana no conceito de ideologia que é entender qual que é a conexão entre determinada teoria o que ela defende e os interesses que ela beneficia quer o pesquisador saiba ou não ele está necessariamente num contexto de uma política de uma ciência que tem um caráter distributivo como a economia inevitavelmente ele sabendo ou não ele está atendendo algum interesse então a ideologia no conceito marxiano tenta justamente evidenciar qual é a materialidade que produz determinado conjunto argumentativo determinado conjunto teórico e finalmente a gente vai ter a interação das instituições que são a transformação concreta da realidade são as regras do jogo são os tributos são as leis é tudo aquilo que vai direcionar o uso do produto social a maneira como a gente mobiliza a nossa economia então pegando esse primeiro ponto aqui das ideias que é o que a gente tratou nesse tempo aqui com a escola austríaca o coletivo de pensamento neoliberal tem todo esse conjunto de determinações e interações então tem desde neoconservadores o supply side economics a ortodoxia econômica economia do lado da oferta a escola de escolha pública que eu mostrei para vocês a abordagem monetarista da escola de chicago o objetivismo da Ayn Rand que ainda hoje é uma grande uma teórica muito citada pelo pessoal neoliberal o darwinismo social e a chamada sociobiologia que também vai ser muito importante vai ser rejeitado sistematicamente pelos austríacos mas vai fazer parte também desse coletivo vai ter ali darwinistas sociais quer eles saibam quer não porque a gente vê a partir do pensamento que é exposto nessas reuniões nas diferentes coletâneas que vão avaliando as reuniões da sociedade montpelé que a gente vai ver daqui a pouco e o ordo liberalismo que é a vertente liberal alemã que na verdade vai defender a chamada economia social de mercado em que o estado tem o papel de produzir a concorrência por exemplo evitando a ação dos trustes dos monopólios e isso ao longo do tempo ao longo das décadas quando esse pessoal todo se reunir vai começar a gerar fraturas e discordâncias no seio desse coletivo e vai levar a formação de posições diferentes dentre elas principalmente a do Milton Friedman que já nos anos 60 e 70 vai começar a naturalizar os monopólios dizendo que na verdade eles não são um grande problema e os ordo-liberais acabam então ficando meio escanteados nessa discussão porque eles tinham uma defesa muito mais clara e saliente do papel do estado na economia então vamos lá aos 13 traços do coletivo de pensamento neoliberal então primeiro economia de mercado que vai ser fundamental para a organização da sociedade só que diferente da abordagem clássica liberal clássica que a gente ainda vê as pessoas defendendo hoje a economia de mercado precisa ser construída ela precisa ser produzida por meio de ação política por meio do direcionamento das instituições então ela é um ato deliberado depois os neoliberais eles vão ser bastante vagos no que diz respeito a estrutura por exemplo de concorrência do mercado e a natureza do mercado então aquela coisa de passar pano quente em discordância para ficar naquilo que há de comum entre todos ali o que é mais importante é o que o mercado faz que é produzir informação a única unidade é a defesa do mercado depois a sociedade de mercado neoliberal deve ser tratada como uma ordem natural daí a ideia da naturalização e recorrível para toda a humanidade então instrumento de disciplina da ação humana que ela tem se aproxima da naturalidade de uma força da natureza e a evolução científica vai ser efetivamente o caminho pelo qual o mercado vai desenvolvendo seus atributos a intenção da agenda dessa agenda neoliberal vai ser portanto redefinir as formas e funções do Estado para atender a esses postulados anteriores para libertar o mercado de todas as suas indisposições de todas as suas restrições tudo aquilo que inviabilizar a ação disciplinatória e descobridora epistêmica do mercado então não se trata de destruir o Estado mínimo pode se manifestar em determinadas ações em que você vê o encurtamento de financiamento e tal por exemplo em privatização você pode ter ali instâncias de Estado mínimo mas o coletivo neoliberal não tem esse ímpeto pode ser que o Estado mínimo seja o melhor Estado para o mercado mas isso não é garantido porque depende das realidades de cada país mas a ideia é garantir um Estado que produz restrições apenas para aqueles que querem impedir o mercado de funcionar depois o mascaramento com a promoção de uma legitimidade da natureza coercitiva da versão neoliberal então eles vão tentar meio que dizer assim não, não, não o Estado neoliberal não é um Estado coercitivo porque ele está produzindo um instrumento de geração de conhecimento de riqueza que é o mercado o problema é que a gente vê a partir da consolidação mas não apenas esse não é um processo que começa com o neoliberalismo mas certamente é agravado por ele que é a expansão desenfreada do encarceramento porque as reações às políticas neoliberais são aquelas desmagamento da atividade do trabalhador desmagamento dos lucros dos pequenos empresários desmagamento e compressão do espaço de atividade pessoal econômica material e isso vai gerando pela desigualdade uma série de convulsões sociais que são muitas vezes difusas na sociedade e são lidadas de maneira violenta por meio do Estado mas tem várias outras formas de coerção desse Estado que vão se manifestar e a gente pode conversar depois se der tempinho aí no nosso bate-papo continuando depois redefine-se então o conceito de pessoa humana então o capital humano aqui passa a ser parte mais importante da vida das pessoas e a ênfase naquilo que nós entendemos por liberdade pessoal vai ser na gestão do investimento em si mesmo focado para o mercado de trabalho focado para o empreendedorismo então a referência ontológica a referência de sucesso e validação da sua trajetória está muito associada com se você é um fazedor um maker alguém que está lá produzindo gerando lucro garantindo a saciedade de necessidades das pessoas o empreendedor de si mesmo sete não tem mais classes sociais porque todos os indivíduos são empregadores e trabalhadores as corporações são pessoas legais são pessoas jurídicas então a propriedade ela não vai ser em si tratada como sacro santa é quase ela é quase sacro santa mas ela pode estar sujeita a objetivos políticos na medida em que por exemplo o próprio estado possa atuar por exemplo despejando ou deslocando desocupando determinados imóveis por exemplo que pessoas pobres estão ocupando num espaço da cidade impedindo que o mercado produza por exemplo grandes arranha-céus ou condomínios de luxo ali definição de liberdade vai ser recodificada e fortemente editada então vai ser diferente das abordagens anteriores ela vai continuar sendo essencialmente negativa como a ausência de impedimento mas a liberdade econômica vai ser dominante e essencialmente vai ser a liberdade de mercado e ela é absolutamente indiscutível por ela vale a pena fazer tudo até ter governos ditatoriais isso é uma frase do Hayek analisando a experiência chilena dizendo que eventualmente há situações em que apenas um governo ditatorial autoritário pode garantir a liberdade econômica garantir por exemplo a liberdade a propriedade privada que permite a atuação do mercado então a liberdade ela não vai se estender a rejeição dos princípios neoliberais se você tentar reagir a este tipo de liberdade oferecida pelo neoliberalismo a força do fato social do Urquimiano vai cair com tudo em cima de você por meio do aparato policial do aparato social das grandes corporações ou de quem tiver o poder político ali naquela situação e a gente vê isso de maneira bastante frequente na história do neoliberalismo depois o capital tem o direito natural natural a fluir livremente através das fronteiras nacionais mas o trabalho não o trabalho não tem esse direito e existe uma grande tolerância com relação a isso novamente ela não é homogênea em todos tem gente que concorda mais ou menos tem gente que discorda mas a ideia aqui do Quinzlo Bolden é que você cria efetivamente uma ordem internacional em que em vez do projeto neoliberal ou desses intelectuais apenas defenderem isso eles usam as instituições multilaterais para fazer isso o FMI o Banco Mundial o OMC tem toda uma história de como esse tipo de pensamento esse coletivo de pensamento neoliberal foi penetrando a maneira de enxergar dessas instituições que aí sim intermediam a aplicação dessas ideias por meio das políticas de reformas estruturais do consenso de Washington próprio John Williamson que é o criador do consenso de Washington ele não gostou muito de ser chamado neoliberal disse que não era neoliberal mas uma análise detida leva a crer que era assim mas também tem um debate sobre isso na literatura mas não vou me estender aqui porque já está longo demais depois a desigualdade aqui vai ser um traço funcional do sistema é preciso que haja pobres para que haja ricos eles vão dizer não porque a economia não é jogo de soma zero então é possível que todo mundo cresça junto é possível mas se não ocorrer também não tem problema por quê? porque a desigualdade é uma força motriz do progresso é ela que permite buscar resultados cada vez maiores perseguir o valor que está lá no topo no cume ali do morro e você chegar sozinho pode ser por exemplo a perspectiva básica do winner takes all quem chegar leva tudo então o próprio Hayek vai dizer não tem absolutamente nenhuma correlação nenhuma correspondência entre esforço e recompensa a desigualdade ela faz parte do processo e a tentativa constante de produzir valor de gerar uma inovação que vai garantir o resultado mas nada garante que o esforço que está fazendo aqui e ele diz e tudo bem então a desigualdade de recurso de renda de riqueza e até de direitos políticos vai ser desejável e aqui nasce exatamente este problema dos perdedores que vários autores inclusive insuspeitos de qualquer abordagem mais esquerdista eles vão definir como gerador de grande ressentimento nessa sociedade que estaria por trás também junto com outros fatores da emergência das forças de extrema direita e também desses governos populistas de direita como Donald Trump em vários outros países Erdogan na Hungria Polônia e assim por diante depois a reengenharia da corporação então as corporações são tidas como agentes que não erram e quando elas errarem elas não podem ser culpadas porque elas têm uma personalidade própria e elas estão produzindo valor então por exemplo o escândalo os desastres de Brumadinho e Mariana não podem gerar qualquer tipo de questionamento sobre a própria o funcionamento da corporação porque ela está produzindo lucro e produzir lucro é a responsabilidade social dela segundo Milton Friedman no artigo na década de 70 responsabilidade social das empresas é perseguir o lucro máximo e dar o lucro para os seus acionistas então não tem nenhum problema a Petrobras produzir essa inflação dos combustíveis a partir da política de paridade de importação porque ela está fazendo aquilo que ela tem que fazer que é maximizar a riqueza do acionista mesmo que o efeito disso seja onerar a sociedade inteira tem que funcionar como uma empresa vocês vão ver esse discurso sistematicamente nas grandes emissoras de televisão depois quando os mercados falharem dobre a aposta quando tiver uma falha de mercado vocês sabem qual que é a melhor coisa a se fazer criar novos mercados usar a tecnologia de mercados para resolver problemas que os próprios mercados criaram então sempre mais mercado é melhor do que menos mercado porque quantos mais o mercado atuar mais informações você vai ter e melhor vai ser a resolução finalmente as teorias políticas econômicas elas vão ter um código moral quase que embutido ali e esse código moral ele vai ser muito importante porque ele vai de certa forma legitimar e garantir por exemplo a ideia de que não tem alternativa there is no alternative a frase da Margaret Thatcher China there is no alternative e aqui o que que a gente vê que no contexto da pandemia o que que aconteceu o lucro foi reabilitado novamente como uma forma de produzir inovação então diferente daquilo que eu inclusive várias outras pessoas esperavam que fosse ser um enfraquecimento dessa lógica pelo menos no que diz respeito as grandes corporações farmacêuticas o efeito foi o contrário a moralidade atuou em favor delas tá vendo se não fosse a atuação da inovação livre dessas grandes empresas no espaço de concorrência super livre de grandes monopólios com patentes registradas então a gente não teria a solução da pandemia ah mas o mundo em desenvolvimento não recebeu a vacina pois é mas aí é porque eles não tem capacidade de distribuir mas não é o mercado funcionou o mercado produziu a inovação não importa que gerou desigualdade a desigualdade é um problema em geral produzida pelo Estado então tem muito essa coisa do bode expiatório frequentemente nessa abordagem para toda inconsistência ou contradição rapidamente se encontra um bode expiatório que geralmente é a atuação de algum agente que está fora ali da abordagem eleita para explicar o mecanismo que está causando aquela insuficiência da ação do mercado prometo que eu estou acabando agora então isso que a gente viu agora tem a ver com as ideias e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte dos interesses que tem a ver com as preferências políticas e a mobilização então isso aqui depois quem pegar a apresentação vai ver é um pouco a sequência de expansão desse coletivo de pensamento que vai ter ali como vocês estão vendo no terceiro item a sociedade Montpelé que é um encontro bienal que o último está aqui eu coloquei aqui no canto direito inferior 2022 vai ser em Oslo na Noruega e ele ocorre com frequência alguns dos youtubers que eu faço react eles são integrantes dessa sociedade Montpelé que até hoje atua e a partir disso que a gente vai ver toda uma infraestrutura econômica organizacional para fazer a veiculação dessas ideias e transformar essas ideias em elementos de persuasão seja por meio da imprensa que vão ser os think tanks que vão distribuir pesquisas e estudos específicos para determinadas audiências e com isso você vai influenciando o discurso seja na política seja na sociedade seja nas próprias instituições multilaterais então o livro do Mirovski com o plebe que é The Road to Montpelé The Road from Montpelé então a estrada desde Montpelé vai mostrar por exemplo como que a ONU FMI e o Banco Mundial sofreram a influência desse coletivo de pensamento que é fortemente financiado por grupos econômicos que tem o interesse de promover essa ideologia e aqui o gráfico mostra o número de think tanks que são esses institutos de pesquisa normalmente associados a algum interesse do financiador do patrocinador e aqui na barrinha clara vai mostrando como vem aumentando ao longo das décadas os think tanks que são esses institutos de pesquisa associados à sociedade Montpelé e na barrinha escura é o número de países associados aos think tanks da sociedade Montpelé que reuniu lá em 1947 todo aquele coletivo de várias escolas com várias abordagens e pessoas nas mais diferentes áreas para construir essa alternativa ao liberalismo clássico e a abordagem keynesiano fordista aqui para vocês verem como é relevante do ponto de vista social é uma reportagem do Washington Post tentando mostrar rede de conexões dos irmãos Koch que são grandes financiadores da extrema direita norte-americana estão por trás de Steve Bannon e vários outros grandes gurus da direita extrema direita e eles financiam fortemente um conjunto de institutos de pesquisa que vão divulgando essas informações mundo afora e produzindo de maneira muito localizada conteúdo propagandístico estudos que em geral vão promover algum aspecto do receituário neoliberal e vão se manifestar que eu trouxe alguns exemplos o Institute of Economic Affairs o American Enterprise Institute a Heritage Foundation que produz aquele índice que os liberais adoram usar que é um índice de liberdade econômica que tem uma série de problemas com ele e de mensuração então tem países que seriam insuspeitos de liberdade econômica que são próximos daquilo que eles chamam de ditaduras e eles têm liberdade econômica maior do que por exemplo o Brasil que em tese seria uma democracia na visão deles e o Cato Institute que começou como um instituto dos Koch Brothers que são esses irmãos Koch que financiam essas atividades e aqui vocês veem na presidência da sociedade Montpelé as pessoas associadas a esses think tanks mostra essa relação bem íntima entre o direcionamento das pesquisas e da atuação nessa sociedade Montpelé até hoje eu peguei só os primeiros anos e esses think tanks que são grandes distribuidores de pesquisa dessa ideologia frequentemente quem isso é um aspecto importante do ensino em economia as pessoas que vão fazer trabalhos sobre determinada disciplina frequentemente quando elas procuram aparecem trabalhos desses institutos porque eles têm um papel de reeducação eles querem literalmente substituir a forma como os institutos as universidades que são entendidas como grandes promovedores do socialismo de ideias à esquerda que a gente vê no governo Bolsonaro com frequência principalmente com os ministros da educação que tem esse caráter bastante ativo em desmobilizar a ideologia que é ensinada nas escolas e tal então vocês veem aqui é o mesmo princípio e aqui no Brasil eu trouxe alguns indicadores alguns think tanks que estão ligados a essas ideias muito embora seja difícil dizer que todos eles representam a sociedade Montpelé integralmente mas eles certamente estão alinhados a esse pensamento eu deixei até o link aqui depois para vocês verem o Instituto Milênio depois vocês vão ver que então ali são frequentemente pessoas que estão na imprensa falando em nome da profissão do economista falando sobre economia dando a sua interpretação dos eventos e são ali figurinhas carimbadas na grande imprensa o Instituto Mises Brasil que é um fortíssimo produtor de conteúdo para a internet e que gera efetivamente uma influência grande na juventude porque tem muitos textos sobre vários temas de interesse inflação economia taxa de juros com a perspectiva austríaca fundamentalmente miscesiana a abordagem do Mises depois o movimento Brasil Livre que também emana ali algum desses aspectos mas não todos nenhum deles não dá para a gente dizer que eles são homogêneos cada um pega ali a partezinha que está mais alinhada a sua perspectiva de mundo e finalmente o Brasil Paralelo e notem que eu deixei aqui o link olha como eles se definem essa parte entretenimento e educação ou seja uma maneira de você divulgar as ideias divulgar a visão de mundo de uma maneira em que que seja mais fácil a digestão dessas ideias que é por meio do entretenimento eles produzem filmes seriados sempre com todo aquele jogo performático da edição trabalhando com as emoções e com música e tal para poder diminuir as resistências e aumentar a aceitação daquelas ideias e aí finalmente para terminar essa extensíssima aula eu queria deixar alguns desafios a partir do problema das instituições com base nesse desenho dos interesses e ideias que estão por trás desse arranjo neoliberal que era hegemônico até recentemente mas que vem demonstrando sinais de esgotamento principalmente no que diz respeito a legitimidade e mobilização mas que ainda tem várias políticas de direcionamento neoliberal sendo aplicadas mundo afora e a pandemia que tinha trazido essa esperança de superação do neoliberalismo mostrou que políticas neoliberais persistem muito embora haja aí uma transformação no entendimento das pessoas com relação a participação e a importância do Estado da coisa pública e da coordenação entre os diferentes agentes da economia se essas mudanças vão ocorrer ou não esse é o dever histórico que está em andamento mas o que eu queria colocar para vocês então são quatro itens primeiro o desmantelamento das capacidades reguladoras e redistributivas do Estado na ação dificilmente vai ser reinstitucionalizado num nível transnacional que é essa tentativa do Biden e do G20 de fazer a taxação de lucros de corporações que estão em offshores que estão em empresas em paraísos fiscais em outros lugares a gente não sabe no que vai dar isso depois dois desafios importantes fortalecer a capacidade regulatória do Estado e garantir que as corporações cubram os custos por exemplo ambientais sociais que elas jogam para a sociedade absorver poluição emissões desigualdade baixa desemprego e assim por diante fazer isso vai ser difícil terceiro a globalização e as mudanças tecnológicas elas vão na direção de intangibilizar a economia ou seja uma parte importante dos ativos das empresas não vai ser mais bens de capital corporificados tipo garrafa mesa computador máquinas vai ser o que capital humano capacidade de inteligência de produzir conhecimento de fazer por exemplo inovações e essa intangibilidade que também vai se manifestar na financiarização em como as empresas buscam rendimentos não apenas nas suas atividades específicas mas também por meio do mercado financeiro isso tudo vai dificultando você direcionar a atuação dessas empresas para atender ao bem comum porque está tudo muito intangibilizado financiarizado e aí fica mais difícil de você manter esses recursos aqui dentro na época em que a riqueza era terra era setor imobiliário que você não consegue levar para fora esse tipo de atuação era muito menos complicado mas agora é muito mais difícil vocês veem isso nos gurus e econocoaches falando põe o seu dinheiro em bitcoin porque aí você pode tirar sua riqueza e colocar em outro lugar que faz parte da abordagem globalista lá que o Quinn Slobodian coloca no livro dele você gerar esse espaço supranacional em que quem tem riqueza quem tem propriedade pode protegê-la alocando onde bem entender sem passar pela coerção estatal do roubo dos impostos e finalmente eu deixo uma pergunta aqui para a gente poder bater um papo que é será que as condições estruturais atuais da nossa economia ou seja o contexto de estagnação de abissal desigualdade de milhões de pessoas mortas por conta desse vírus que demonstraram a incapacidade dos estados nacionais de reagir será que o conjunto de insatisfações as perspectivas da importância do estado da importância da política será que elas vão ser suficientes para garantir aquilo que o Polanyi chamava de duplo movimento ou contra movimento que é a insurgência da sociedade civil por meio de seus representantes por meio do estado por meio da legislação por meio da própria força social garantir uma mudança no estado de coisas a ponto de a gente fazer com que este ocaso neoliberal como a Wendy Brown coloca ele venha efetivamente a se concretizar a Wendy Brown e a Nancy Fraser são duas teóricas muito importantes nessa discussão e aí para finalizar eu deixo aqui algumas referências para quem tiver interesse eu destaquei alguns textos que eu acho muito bons desde a Wendy Brown Desfazendo a Democracia a William Davis Os Limites do Neoliberalismo e aqui o livro do Mirovski que infelizmente só tem em inglês mas é o tipo de livro que vale muito a pena porque eles vão analisar com vários autores especialistas em diferentes dimensões desse coletivo de pensamento neoliberal por exemplo as experiências nos Estados Unidos na França na Inglaterra no Chile no Peru e como o neoliberalismo se manifestou e as diferentes instâncias que tornam esse tema um tema fluido um tema difícil de enquadrar numa caixinha teórica numa conceituação na estática fixa ele vai mudando e ele tem uma altíssima flexibilidade conceitual depois esse texto também do Plev do Mirovski do Slobodin As Nove Vidas do Neoliberalismo e um texto do meu grande amigo Fernando Rugits professor da FEA USP que ele fala sobre o declínio do neoliberalismo que foi publicado na revista de economia política do nosso querido professor Bresser Pereira que é o editor da revista e foi publicado agora em 2020 ele faz uma reflexão para o Brasil a partir dos conceitos de neoliberalismo e aquilo que foi discutido na literatura e aqui eu deixei algumas referências para a história da escola austríaca grande parte dessas referências são o que a gente chama de histórias internas então são pessoas da própria escola que estão falando sobre a experiência e desenvolvimento da escola austríaca mas como eles dialogam muito com os críticos então ali dentro vocês também encontram outras referências caso vocês queiram análises mais críticas a partir dessas colocações dessas leituras de história do pensamento econômico e aí eu deixo aqui os meus contatos nas redes sociais e os livros aqui dos quais eu participei ou escrevi recentemente para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu pensamento muito obrigado Luth volte aqui porque se não eu continuo falando agradeço demais a todo mundo que nos acompanhou e vamos lá se tiver perguntas algum comentário para a gente bater um papo obrigado O Gabriel Farias perguntou Professor gostaria de perguntar como esses autores e suas obras são recebidos no contexto brasileiro são bem aceitos e assimilados Eles não são aceitos nas instituições tradicionais que a gente conhece o Brasil por sua vez tem uma característica mais receptiva para escolas de pensamento heterodoxas por conta da maneira como a gente organiza aqui a nossa institucionalidade acadêmica o Brasil é um dos principais focos de proliferação de abordagens heterodoxas em termos de participação em publicação fora publicação em artigos internacionais porque a CAPES ela usa um sistema diferenciado do internacional para fazer a pontuação de programas de pós-graduação então você tem muito pós-kenesiano tem bastante tem muito marxista aqui no Brasil em economia e outras abordagens neoricardianas chumpeterianas que tem uma presença grande agora os austríacos em geral eles não tem uma participação grande relevante na academia eu conheço um punhado de pessoas que estudam a escola austríaca academicamente falando mas como eu mostrei para vocês não é aí que se encontra a principal influência deles eles são mais entre aspas aceitos direto por meio de think tanks como esses que eu mostrei Brasil Paralelo acho que o Brasil Paralelo nem é um think tank na verdade mas é certamente um promotor dessas ideias no Instituto Milênio e o Instituto Milênio frequentemente tem estudos mostrados na grande imprensa então eles fazem um caminho também parecido lá fora em que a participação deles se dá indiretamente por meio desses órgãos de difusão dessa ordem de conhecimento que eles produzem mas academicamente nas instituições tradicionais convencionais em geral a participação é pequena e tem tudo a ver com o que a gente viu aqui porque a ideia é exatamente questionar essa ordem de coisas herdada do paradigma de organização anterior o fordismo que é indiretamente próxima pergunta do Rafael Andrade no que diz respeito ao caráter espontâneo do conhecimento que atravessa a escola austríaca como isso é recebido por outras escolas econômicas contemporâneas falando da academia o espaço onde eu atuo onde eu vivo é recebido com muito deboche com muito desmerecimento frequentemente as pessoas me dão por que você estudou isso eu tenho muitos alguns amigos que pesquisam na área que frequentemente tem dificuldade para publicar porque estudam essa escola e quando vão tentar publicar artigo bom bem feito que segue todas as regras ali da revista a revista diz não quero publicar um artigo sobre isso tem preferência por outro tipo de abordagem me parece que recentemente teve um pouquinho mais de flexibilização nesse sentido como eu mencionei para vocês eu tinha um artigo que eu produzi no finalzinho da minha dissertação lá em 2008 e eu só consegui publicá-lo em 2018 porque durante todo esse tempo ninguém quis publicar esse artigo não era relevante naquele contexto que a gente estava vivendo e agora com a emergência principalmente do campo de estudo no neoliberalismo e a influência da escola austríaca por meio desses canais institucionais indiretos esses coletivos de pensamento que a gente marcou aqui de repente o tema ganhou um novo contexto e aí o texto foi aprovado entende? Então em geral na academia ainda a receptividade é baixa e eu acho que é isso que incomoda muitas vezes na verdade não é nem que incomoda faz parte do arranjo o questionamento às bases típicas da academia a forma típica de produzir o conhecimento acadêmico muitas vezes esse pessoal a quem eu faço os reacts eles dizem assim a escola austríaca não é ciência econômica ela é uma abordagem diferente mas ela não é ciência ela não busca ser científica no contexto de ciência que a gente está acostumado ou que a abordagem neoclássica tenta ser ciência então em geral é recebido com um deboche que em geral é herdado desse período anterior da irrelevância acadêmica dela mas eu acho que pela própria influência da abordagem da ciência política da história da filosofia que vem atacando esse problema de maneira mais sistemática eu acho que até mesmo dentro da economia já existe uma receptividade maior não talvez a escola em si aquilo que a escola defende mas pelo menos ao campo de estudo dentro da escola austríaca e uma influência direta dessa atuação direta nas redes sociais por meio da grande imprensa é que a gente acaba vendo o maior número de estudantes tanto no contexto da graduação quanto da pós-graduação que chegam a universidade agora interessados em estudar essa escola eu já orientei alguns trabalhos de monografia tem gente até que no mestrado chega com essa ideia depois acaba mudando não me lembro de ter visto nenhuma dissertação de mestrado aqui na Unifesp ainda sobre esse tema mas é muito frequente no plano da graduação o problema é que frequentemente os alunos desistem de estudar o tema também tem isso isso leva a uma questão que é quão importante é o papel por exemplo da pluralidade na economia para compensar a força persuasiva que essa escola tem no âmbito mais difuso das redes sociais no âmbito mais difuso do debate público em que essas ideias acabam entrando meio de contrabando vocês não veem dificilmente tirando alguém que é do Instituto Mises ou Brasil Paralelo ou MBL no Instituto Milênio eu não me lembro de ter ninguém que chegue e fale ah não porque eu sou austríaco eles vão na Rede Globo e falam a interpretação deles com reminiscências com influências dessa escola mas que não são atestadas elas não são proferidas elas não são vamos dizer transparentes mas ela está ali atuando na maneira de pensar das pessoas professor a nomenclatura NEL pressupõe uma cisão ou uma nova roupagem de um movimento ou pensamento no caso do neoliberalismo quais as suas diferenças e pontos de contato com o liberalismo clássico originalmente a primeira reunião que foi o colóquio do Walter Lippmann que foi em Paris em 1938 teve toda uma sessão que buscava debater qual era o nome que eles iam utilizar desde a década de 20 eles já vinham discutindo qual era o nome o pessoal já vinha usando o termo neoliberalismo e o debate ali até pelo menos a década de 50 depois com a sociedade Montpellier era fazer uma ruptura com o liberalismo clássico era uma ruptura era literalmente questionar vários dos pressupostos do liberalismo clássico dentre eles esta ideia do mercado do estado mínimo e de direcionar por meio de várias estratégias retóricas e discursivas uma outra forma de combater a emergência do socialismo e do comunismo via planejamento estatal que era a experiência soviética então todo o marcatismo do McCarthy lá nos Estados Unidos gerava aquela perseguição a todo mundo que era suspeito de comunismo e tal vem nesse contexto em que a sociedade Montpellier no pós-guerra vai ganhar força e vai iniciar os seus trabalhos de gerar uma alternativa seja a vertente mais extrema do socialismo que era o socialismo de mercado lá do Oscar Lange e a experiência da União Soviética seja a vertente soft e mais persuasiva do keynesianismo que era inclusive fortemente promulgado e promovido pelas universidades dos Estados Unidos na Europa que tinham o estado como clientes dos seus professores então eram os consultores é o período da política econômica você tem teorias de controle ótimo você tem a teoria da política econômica que começa a aparecer então a ideia deles era dizer Laissez-faire não dá mais eles são claramente opostos a lógica do Laissez-faire eles falam não é por aqui o caminho porque o mercado não é apenas um instrumento alocativo o mercado é para produzir conhecimento e a partir desse questionamento com essa lógica epistêmica diferenciada a ideia é começar a literalmente penetrar a institucionalidade vigente desde as escolas então a ideia de você não ter mais ensino público você dá o voucher para que a pessoa escolha dentro da lógica de mercado das escolas privadas as instituições de pesquisa que agora não recebem mais dinheiro do Estado dentro do neoliberalismo mas recebem dinheiro dos seus patrões dos seus financiadores que é o que eles faziam lá a partir da sociedade Montpelheran como eu mostrei para vocês o próprio governo diminuir a participação do Estado em várias áreas privatizar garantir que o Estado seja apenas ali o protetor da propriedade privada principalmente por meio do aparato policial e aqui a ideia a visão clara do Moise sendo espancado até a morte e aquele empresário de sucesso que ganha 300 mil reais por mês aqui em Alphaville peitando a polícia a gente vê a diferença de tratamento que recebe a população pobre e a população trabalhadora e a que recebe o sujeito endinheirado e esta é a ideia por trás não que quem defende isso está defendendo exatamente esse tipo de coisa mas a ideia é você diferencia os cidadãos quem tem direito de peitar a polícia cidadão de bem engenheiro civil formado e quem é o sujeito que é um trabalhador vamos dizer ele é quase imaterial porque ele é apenas mais uma mão de obra a serviço do sistema que está esmagando o salário berizando e assim por diante ele é aquele trabalhador intercambiável substituível facilmente por meio de um salário baixo e essa lógica da desigualdade ela é fortemente presente ela não era lá no liberalismo clássico não era na teoria dos sentimentos morais do Adam Smith capítulo 8 da riqueza das nações eu tenho até um vídeo no meu canal que eu fiz você lê o capítulo 8 da riqueza das nações do livro 1 o Adam Smith está falando a gente tem que proteger o trabalhador o trabalhador é quem produz o trabalhador tem que ter um nível de vida digno um sistema que não protege o trabalhador não é um sistema moralmente sustentável e os ricos estão sempre fazendo as suas confabulações para elevar os preços e tentar bloquear a associação dos trabalhadores isso é Adam Smith isso é liberalismo clássico esse coletivo de pensamento está querendo literalmente atualizar o que se entende por liberalismo mas isso até os anos 50 depois dos anos 50 eles começam a não falar mais dessa ideia de romper com o liberalismo clássico por quê? porque o liberalismo clássico ele vai se tornar um instrumento importante de legitimidade e é nessa confusão e ambivalência que o coletivo ganha flexibilidade porque quem defende o liberalismo clássico vai encontrar alguma coisa para defender e se alinhar em todo o conjunto de coisas defendidas pelo coletivo neoliberal e isso então mobiliza da mesma maneira que você tinha o keynesianismo fordista ao longo de 3 4 décadas mobilizando pessoas que não concordavam com tudo mas concordavam com os elementos básicos de ter o Estado coordenando investindo atuando na economia ali é a mesma coisa e essa é a razão de grande parte do sucesso deles a mercadoria e os setores de serviço já estão bem pontuados em sei e bastiar quando começa a entrar em relevo a figura do consumidor no âmbito desse campo teórico talvez a figura do consumidor moderno como a gente está acostumado seja fruto já dessa perspectiva do coletivo neoliberal em que a soberania do consumidor se apresenta de maneira mais saliente é que a gente tem que entender que as palavras a terminologia vai mudando com o contexto cultural mas você já encontra aspectos disso no Jeremy Bentham no próprio David Hume no Adam Smith só que não nesses termos que a gente está colocando aqui de individualismo metodológico no contexto de liberdades do consumidor ampliadas confundidas muitas vezes com outras liberdades e até superiores em termos de hierarquia a outras liberdades mas talvez essa é uma boa pergunta em termos arqueológicos assim entender quando que esse termo começou a ser utilizado então vou falar a partir do que eu conheço pode ser que não seja correto historiograficamente falando mas a minha impressão é que isso aparece com mais força com a revolução marginalista na ideia da lógica e maximização do excedente do consumidor e ganha essa roupagem política e filosófica no contexto dos direitos a partir das discussões que vem com esse coletivo de pensamento neoliberal em que você vai reduzindo todo o conjunto de direitos da sociedade a apenas o direito de transacionar seja consumir seja vender o seu serviço ou a sua força de trabalho agora vamos para a última pergunta do Cássio na perspectiva da concorrência como a escola austríaca lida com a formação de monopólios ou oligopólios no sistema capitalista professores ela lida mal ela lida mal de maneira ambígua e ambivalente quando eu digo que ela lida mal não é porque não exista explicação mas ela lida mal porque não há uma abordagem homogênea então existe muita existe uma heterogeneidade nessas posições umas que são mais contrárias e vão entender que o monopólio é uma supressão da concorrência existem aquelas que são mais instrumentais que vão cozenamente pelo teorema de Coase dizer não vamos tentar então usar os mecanismos para que esse mercado que é um monopólio se torne concorrencial por exemplo o caso da Petrobras aqui né você tinha uma grande empresa monopolista que verticalizava toda a sua produção e aí o que você fez você foi quebrando fragmentando a empresa e abrindo espaços de atuação do setor privado que hoje agora gera esse problema que você tem atores privados atuando e um monopolista ali na extração e no refino que está de certa maneira comandando a cadeia produtiva inteira e aí isso gera uma série de interposições decisórias no contexto do setor então há certamente essas reações e há reações que são normalizadoras que aí vão o Hayek no início tinha alguma oposição mas também se manifesta de maneira muito vaga muito ambígua que talvez aí precisa estudar isso para ver se isso se encaixa com o contexto de agenda política que ele estava promovendo como grande líder e o grande inspirador da sociedade Montpelé mas os conflitos que nascem no interior da sociedade Montpelé entre austríacos os anarcocapitalistas que causavam muito lá uma parte importante dos intelectuais não gostava dos anarcocapitalistas porque grande parte da sociedade Montpelé aceitava que tinha que ter o Estado atuando a questão era qual seria o formato adequado do Estado os anarcocapitalistas causavam não tem que ter Estado nem nada isso gerava algumas reações que estão documentadas nos anais das reuniões os ordo-liberais que são essa linhagem da Alemanha particularmente são intelectuais alemães e eles na verdade achavam que o Estado tinha que fazer política antitruste impedir a formação de cartéis de monopólios e no contexto do que eles chamavam de economia social de mercado essa função era imprescindível e isso causou tanto choque dentro da sociedade Montpelé que eventualmente eles acabaram sendo mais marginalizados muitos acabaram não sendo convidados de volta não sei se chegaram a ser expulsos ou foram convidados a se retirar eufemisticamente mas tem inclusive na Chicago Booth que é uma escola de economia e negócios da Universidade de Chicago no site deles eles têm alguns estudos mostrando as rugas e diferenças entre a escola por exemplo do liberal os diferentes pensadores e a posição sobre por exemplo o monopólio e a posição por exemplo de economistas da escola da Virgínia como James Buchanan o próprio Gary Becker da Universidade de Chicago o Friedman o Friedman é aquele que sofre a maior metamorfose nesse sentido ele inicialmente o Friedman na primeira reunião da sociedade Montpelé o Mises chamou ele de socialista porque ele era a favor de política redistributiva compensatória e o Mises ficou pé da vida e chamou o Friedman de socialista porque para o Mises não tinha que ter nada o Hayek sempre defendeu imposto sobre herança por exemplo o Hayek sempre defendeu a política que hoje a gente chama compensatória de transferência de dinheiro que tem assim a sua corruptela ou uma variante dela que é o Bolsa Família o Hayek era favorável algum esquema de renda mínima e ele era entendido também muitas vezes gerava muito debate muita briga porque as pessoas mais radicais ali falavam isso aí é socialismo não serve mas o pessoal da escola ordo liberal sempre foi contrário a não ter o Estado segurando os monopólios e o Friedman que inicialmente tinha uma postura mais recalcitrante com relação aos monopólios vai transformando ao longo do caminho não se esqueçam pessoal que o Friedman ele foi um intelectual público ele durante 18 anos teve uma coluna na revista Newsweek em que ele promovia esse pensamento ele teve um programa de televisão que foi assistido por milhões de pessoas que tinham uma audiência altíssima para falar de economia na televisão até hoje tem no YouTube vários trechos desse programa livre para escolher Free to Choose em que ele debate com pessoas das diferentes vertentes era um cara muito habilidoso no debate e criou toda uma escola de lacração uma escola de debate público que hoje o pessoal leva com outra habilidade com outros recursos mas que está aí no ambiente do debate público principalmente nas redes antissociais mas ele certamente tem uma mudança ao longo das décadas em que ele começa a ficar assim ah o monopólio não é tão ruim assim mas pior do que o monopólio é tentar coibir o monopólio porque se você tentar coibir o Estado vai atrapalhar e aí a gente chega nesse típico bode expiatório do neoliberalismo que é sempre dizer que a solução é ter menos Estado colocar mais Estado dá sempre errado colocar mais mercado pode dar resultado eu acho que a grande ilustração disso é o debate sobre os Correios é o debate sobre a Eletrobras sobre a Petrobras em que não dá para pôr mais Estado você tem que tirar o Estado mesmo com empresas que estão dando lucro e tal não, não, não mas o setor privado vai fazer melhor vai alocar melhor vai gerar mais valor tem que tirar o Estado isso é quase que um axioma uma verdade inabalável e primária de toda a abordagem do coletivo de pensamento neoliberal o importante é conhecer melhor essas escolas para entender aquilo que está se desenvolvendo na história concreta então fico muito feliz de ter participado foi uma excelente motivação para reler a literatura atualizar as leituras espero que vocês tenham gostado um grande abraço fiquem na paz e até a próxima e aí Obrigado.